DJ Rio do Marley Pra você dançar com o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar com o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, vamos arrochar o nó Vem curtir, não fica aí parado Dança em miúdinho como a jota é suingado E já curtiu esse macadão Ficou na memória e não vai sair manão E não suinguei da guitarra do teclado, solta a voz Bora meu parceiro, é vai vai Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar com o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar com o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou... Dança, dança, dança sem parar Dança, dança sem parar Dança, dança sem parar Dança, dança sem parar Bora meu patrão, Zé Reis Paixão, tudo é legal Balancinho da céu, eu aço a começando Tá rabofado, tomando o lourinho Eita Bora sim menino Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar com o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar com o chão, levanta a boca Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança separado Eu não toco esse meu forró Todo mundo dança, vamos arrochar o nó Vem pra cá, não fica aí parado E dança mil de um caminhão de açude E já curtiu esse bacanão Ficou na memória e não vai sair, mas não E no subbing da guitarra, no teclado, na voz Bora na jubó aí, arrocha o ê Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar com o chão, levanta a boca Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança separado Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar com o chão, levanta a boca Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança separado Sem balança e dança, meu barça aí Eu vou tocar o meu forró Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar com o chão, levanta a boca Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança separado Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar com o chão, levanta a boca Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança separado Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar com o chão, levanta a boca Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança separado Bora com o parceiro William O William é cachorro, é o nome dele O William é o trancel do Maranhão O som com pé Bora com o parceiro Raíl, o som da mesa ação O homem é do som pesado do Maranhão Eita Bora ele no arom Vem dançando no salão de se vestar Bora então, com a forró Que o vem não tá cansado Mas olha só como o vem tá arrumando E tá cheio de gatinha do seu lado E tão brigando pra quem vai dançar com o vem Porque o vem não tá redescutando Vem! Olha o vem! Olha o vem! Tá no salão dançando porrozinho Olha o vem! E aí! Olha o vem! Tá no salão dançando porrozinho Olha o vem! Olha o vem! Tá no salão dançando porrozinho Olha o vem! Olha o vem! Tá no salão dançando porrozinho Eita, vem lá! Tá dançando porrozinho O som da porra balança e dança, pai! É o vivaço! Vamo que vamo! Assinei, vai! O vem dançando no salão desinvestado Põe, toca, forró Que o vem não tá cansado Mas olha só como o vem tá arrumando E tá cheio de gatinha do seu lado Tá tão brigando pra quem vai dançar com o vem Porque o vem tá redescutando Olha o vem! Olha o vem! Tá no salão dançando porrozinho Olha o vem! Olha o vem! Tá no salão dançando porrozinho Olha o vem! Olha o vem! Tá no salão dançando porrozinho Olha o vem! Olha o vem! Tá no salão dançando no bar do Lourinho Vem! 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 Olha o vem! Olha o vem! Tá no salão dançando porrozinho Olha o vem! Tá no salão dançando porrozinho Olha o vem! Tá no salão dançando no bar do Lourinho Tá no salão dançando porrozinho Ele falou assim E hoje eu tô desejando Eu quero dançar porrozinho Ela me respondeu Eu quero dançar Ai 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 Ela chegou em mim Ele falou assim Ai vai 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 Perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar porrozinho Ela tá no salão dançando Hoje eu pago meu desejo E também pago o desejo dela Uma noite toda sim Ela é gorda de mim Porro da cembro Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo é garanto É dançar porrozinho E foi a noite toda sim Ela é gorda de mim Porro da cembro Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo é garanto É dançar porrozinho Eita, bora chegar pra cá, bora dançar porra, beijando que tá bom demais Tá só começando, hein? Acabou que tem vã, Mariam Ela chegou em mim, que me falou assim E hoje eu tô desejando Eu pego tem que, ela me respondeu Eu quero dançar porra, beijando Ela chegou em mim, que me falou assim E hoje eu tô desejando Eu pego tem que, ela me respondeu Eu quero dançar porra, beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela mudou em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo é o maranto É dançar porra, beijando E foi a noite toda assim, ela mudou em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo é o maranto É dançar porra, beijando É dançar porra, beijando É dançar porra, beijando Vem aqui no chão, vinhando Bora chegar pra cá, bora curtir É dançar porra, beijando Bora pra cá, bora playboy Bora não pega quando a gente se encontrar Você fica a mesa, se entrega sem querer Tem que não falar nada, mas eu sei que é conversa Tem que essa menina, eu vou lhe dizer Você tá beijando a boca, que não é sua Abraçando porra, que nunca foi ser Ele tá te unindo, só vai te derrubar no ar Essa verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas eu não vai ser Ele tá no meu lugar, mas eu não vai ser Porque esse coração é meu Seu olhar não pega quando a gente se encontrar Você fica a mesa, se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que é conversa Se quer saber, vou te dizer Você tá beijando a boca, que não é sua Abraçando porra, que nunca foi ser Ele tá te unindo, só vai te derrubar no ar Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas eu não vai ser Ele tá no meu lugar, mas eu não vai ser Ele tá no meu lugar, mas eu não vai ser Esse coração é meu Ele tá no meu lugar, mas eu não vai ser Ele tá no meu lugar, mas eu não vai ser Ele tá no meu lugar, mas eu não vai ser Porque seu coração é meu Balocina seguindo uma florinha Tchau, sou maranhão É sucesso, é moral Bora, playboy Balocina seguindo E quem uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir, chamou tanto que cê sabe fazer Se me dá, chamou tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, tô caindo Cê fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, tô dormindo Já tô é dormindo, não é nem caindo Balocina seguindo Balocina seguindo E cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir, chamou tanto que cê sabe fazer Se me dá, chamou tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Em nome de Helena Cabelos Lá na Vila Lobão Balance 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 A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveza Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ele pisa Então já que é assim Se pro ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai ficar sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer É ao vivo O que eu preciso da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveza Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ele pisa Então já que é assim Se pro ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer A house Sara Lima E balance, dance Local em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu título Seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beatbox Onde tem que ser discreto Chega esse sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor esquecer algo mais 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 Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te acordar sem maquiagem Falando de amor Seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Onde tem que ser discreto Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor esquecer algo mais Quando o amor esquecer algo mais Quando o amor esquecer algo mais Como é que faz? 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 Quando o amor esquecer algo mais Quando o amor esquecer algo mais Quando o amor esquecer algo mais Sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor esquecer algo mais Quando o amor esquecer algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor esquecer algo mais Quando o amor esquecer algo mais Mas o que eu sei que só faz amor seu fazer Quero te ver acordar Sem maquiagem Balance, danse Falando de amor pra você É show, papai É só pra me esquecer Será que ele sabe? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Entre o céu não tem poder se quase surta Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde sabe valorizar O ditado é certo Depois que perde sabe valorizar Depois que perde sabe valorizar O ditado é certo O ditado é certo Depois que perde sabe valorizar Depois que perde sabe valorizar O ditado é certo Acontece Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais vida Eu quero que você esteja junto a mim Eu prometo te amar em todas essas vidas E sempre que precisar estarei aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pertinho Bem juntinho a mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluca pra te ver Tô com saudade de você E sem você não sei demais Vem cá Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluca pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais Ficar Balance, dance Aviva Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais vida Além dessas vidas Eu quero que todas você esteja aqui Eu prometo te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu estarei aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero que você esteja bem juntinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluca pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais Ficar Vem me amar 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 Eu tô maluca pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais Ficar Vem me amar Ê, paixão amuada! Chora não, bebê! Balocidão, cê! Chegando mais! E olha ela, olha ela Filha do papazinho, ei, dança na favela E olha ela, esmanjado, sedução Desceu na sua rebota, gostei do pai dão E ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda no pareidão E ela bate o bumbum no chão, descendo, subindo, olhecendo até o chão E ela bate o bumbum no chão, ela bate a bunda no paridão E ela bate o bumbum no chão, descendo, subindo, morenajo, chama-nos versão Olha o pincelho, olha o pincelho aí, menino Olha o pincelho, olha o pincelho E olha ela, olha ela, filha do papazinho, ei, dança na favela E olha ela, espanjado, sedução Descendo a sua revó, pra cima e o paredão E olha ela, olha ela Filhando o rapazinho, eu dançando a favela E olha ela, espanjado, sedução Descendo a sua revó, pra cima e o paredão E ela bate o bumbum Abundando o paredão E ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E ela bate o bumbum no chão Ela bate a fundar no paredão E ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo, vai descendo, vai subindo Bora, 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 bora Vai se dançar, meu astro, bado, lourinho E agora, rapaz, daqui a pouquinho tem vambariano Sucesso! Bora, Bracinho, menino Bora, Bracinho, menino Bora, Bracinho, Raílson Bora, Bracinho, menino Tem gente aí, mas eu entro descalço, definiu, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer uma loucura, nossa cama late de dormir A gente faz a lomba cheia pra não acordar, vizinha já tem venda ligada Que é pra desfaçar, cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá, não vai pra cá, mas vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir A mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo, não vem nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais E a porta bater, o cachorro latir A mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo, não vem nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Eu disse, ai, 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 ai Amor gostoso é escondido do teu pai Eu disse, ai, 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 ai Amor gostoso é escondido do teu pai Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Bora não ouvir, amor gostoso é escondido dos seus pais Tem gente aí, mas se eu entro descalço do infininho Ninguém vai me ouvir, e você me permite Fazer uma loucura na sua cama, se te dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho Já tem bem ligado aqui pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá Não vem pra cá, calma, vai balançar Tem gente aí, mas não via, e a porta bateu O cachorro latiu, o amor vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais E a porta bateu, o cachorro latiu O amor vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, não é nada demais Amor gostoso é escondido do teu pai Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido do teu pai Amor gostoso é escondido do teu pai Amor gostoso é escondido do teu pai Receba, legal, e se é balance dance Gravando tudo ao vivo no Bado Lourenho Chegou o fim da semana, vou cair na colação Eu tô virando a roupa, o som do meu paredão E o fim da semana, vou cair na colação Eu tô virando a roupa, o som do meu paredão E sexta-feira tem, e de semana tem também Eu tô virando a roupa, o cheguei Sexta-feira tem, e de semana tem também Eu tô virando a roupa, o cheguei Eu tô virando a roupa pra fazer o cheguei Não sei, não sei, não sei, não sei Eu tô virando a roupa pra fazer o cheguei Não sei, não sei, não sei Eu tô virando a roupa pra fazer o cheguei Não sei, não sei, não sei, não sei Eu tô virando a roupa Chegou o fim da semana, vou cair na colação Eu tô virando a roupa, o som do meu paredão Eu tô virando a roupa Eu tô virando a roupa Eu tô virando a roupa Pra fazer o cheguei Não sei, não sei, não sei Eu tô virando a roupa Eu te falei, viu Pra você tomar cuidado E no final da suta Ganho o fã do cavalo Eu te falei, viu Pra você tomar cuidado E no final da suta Ganho o fã do cavalo Ei, piscinho Tá toda melodinha Bebeu a lei da conta Acabou perdendo a linha Ei, piscinho Tá toda melodinha Bebeu a lei da conta E aí, menino, vai! Desce no chão Ela desce no chão, chão Hoje joga o cabelo pro lado Fazendo a sedução Ela desce no chão, chão Ela desce no chão, chão Hoje joga o cabelo pro lado Fazendo a sedução Ela desce no chão, chão Ela desce no chão, chão Pois jogou o cabelo pro lado, a sedução Ela desce no chão, ela desce no chão Pois jogou o cabelo pro lado, para meu parceiro Raílson Em nome é de Wilson Variedades, Helena Cabelos, tamo junto Vem, é isso que eu te falei, viu, pra você tomar vida E no final da sonda, ganhou fã do cabelo, eu te falei, viu, pra você tomar vida No final da sonda, ganhou fã do... E aí? Ei, psiu, tá toda a melodia, eu peguei o além da conta Cabo pertenalho, vai! Ei, psiu, tá toda a melodia, para meu parceiro Raíl Desce no chão, ela desce no chão, ela desce no chão Ela desce no chão, ela desce no chão, joga o cabelo pro lado, fazendo a sedução Eita, novinha descarada, ela desce, ai, ela desce fazendo a sedução Eu vou levar você pra comer lá em casa, você vai comer esse passado na brasa Vou levar você pra comer lá em casa, você vai comer esse passado na brasa Eu tenho um viveiro, peixe de todo tipo, tem peixe pra gente, homem, peixe pra gente rico Tem um peixe magrinho e mordinho, cheio de manha, eu vou deixar Pra me comer, uma, duas, três, quatro, vai! Abre, vou levar você pra comer lá em casa, vou levar você pra comer lá em casa, você vai comer o meu pião assado Eu vou levar você pra comer lá em casa, você vai comer esse passado na brasa Eu vou levar você pra comer lá em casa, você vai comer o meu pião assado na brasa Eu vou levar o meu pião assado na brasa, assado na brasa Na hora que você provar a mesa do meu pião Você vai gostar, assado na brasa Na hora que você provar a mesa do meu pião Assim, eu tenho um viveiro, peixe de todo tipo Tem peixe pra gente, homem, peixe pra gente rico Tem um peixe magrinho e mordinho, cheio de manha, agora eu vou deixar O Raiosso vai comer as piranhas assim Raiosso, vai comer as piranhas assim Eu vou levar você pra comer Eu vou levar uma, duas, três, quatro, cinco, seis Eu vou levar você pra comer lá em casa, você vai comer o meu pião na brasa Bora comer pião, menino É, o Raiosso vai comer só sua traíra Bora Raiosso É assim Eu vou levar você pra comer lá em casa, você vai comer o meu pião assado na brasa Eu vou levar você pra comer lá em casa, você vai comer o meu pião assado na brasa Eu tenho um viveiro, peixe de todo tipo Tem peixe pra gente pobre, tem peixe pra gente rico Tem um peixe magrinho e um mordinho, cheio de manha, eu vou deixar pra mim comer as piranhas assim Eu vou levar você pra comer lá em casa, você vai comer o meu pião assado na brasa O Raiosso gosta de comer o meu pião assado na brasa O Raiosso gosta de comer o meu pião assado na brasa O Raiosso gosta de comer o meu pião assado na brasa O Raiosso gosta de comer o meu pião assado na brasa Essa rapadilha chegou Essa gata é boa Essa gata é boa Essa gata é boa O gata é boa do cara Essa gata é boa Essa luta é boa A sorenda é boa O gata é boa do cara Eu, 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 essa rocha é show Eu, 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 essa gata é show Essa gata dança, essa gata pira Essa gata dança, ela quica, quica, quica Essa gata dança, essa gata pira Essa gata dança, ela quica, quica, quica Essa gata é boa, essa gata é boa A dor ainda é boa, o bora do bando, caralho A dor ainda é boa, essa gata é boa A vida assim, ó Eu, 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 essa rocha é show Essa gata dança, essa gata pira Essa gata dança, ela quica, quica Essa é a gata dança, essa é a gata pira, essa é a gata dança, ela remola e quica, quica Essa é a gata dança, essa é a gata pira, essa é a gata dança, ela quica, quica, quica Essa é a gata dança, essa é a gata pira, essa é a gata dança, ela remola e quica Ela tá no shortinho Eita é a gatinha, essa é a gata é 10, ela é 10 pai Tá no shortinho pra fazer mal, cara de safada, olhou pra mim, fez um sinal, hoje eu pego a gata Tá no shortinho pra fazer mal, cara de safada, olhou pra mim, fez um sinal, tô dando a parada Vou chamar pra dançar na moral, esse é o bom vida, ela vai se entregar, querer mais Vou chamar pra dançar na moral, esse é o bom vida, ela é show, é moral Essa é a gata é 10, tá só o filé Essa é a gata é 10, todo mundo quer Essa é a gata é 10, tá só o filé Essa é a gata é 10, quem é que não quer? Quem é que não quer a gatinha desse, negão? Tá no shortinho pra fazer mal, cara de safada, olhou pra mim, fez um sinal, tô dando a parada Tá no shortinho pra fazer mal, cara de safada, olhou pra mim, fez um sinal, hoje eu pego a gata Vou chamar pra dançar na moral, esse é o bom vida, ela vai se entregar, querer mais Vou chamar pra dançar na moral, esse é o bom vida, ela é show, é moral Essa é a gata é 10, tá só o filé Essa é a gata é 10, quem é que não quer? Essa é a gata é 10, tá só o filé Essa é a gata é 10, todo mundo quer Chama no forró Se balança e dance Vai Fica olhando na calçada, só pra ver ela passar Ela anda de menina e saia, rebolando sem parar Fica olhando na calçada, só pra ver ela passar Ela anda de menina e saia, rebolando sem parar Desce lá pra ver a morena remexer Desce lá pra ver bola morena que eu quero ver Desce lá pra ver a morena remexer Desce lá pra ver É bola morena que eu quero ver É bola morena que eu quero ver Vai É bola gatinha que eu quero ver É bola morena que eu quero ver É bola morendinha Os Teclados sem ele, o melhor do Maranhão Terrar o Teclas Seu! Vem que eu olhe o nome da calçada Só pra eu ver ela passagem Ela anda nem vindo e saia, rebolando sem parar Fiquei olhando da calçada, só pra ver ela passar Ela anda nem vindo e saia, rebolando sem parar É se ir lá pra ver a morena remexer É se ir lá pra ver a morena remexer É se ir lá pra ver a morena remexer É se ir lá pra ver a morena remexer É se ir lá pra ver a morena remexer É se ir lá pra ver a morena remexer É se ir lá pra ver a morena remexer É se ir lá pra ver a morena remexer É se ir lá pra ver a morena remexer É se ir lá pra ver a morena remexer Ei, ei, é bola morena que eu quero ver Ei, ei, ai Ei, ei, é bola morena que eu quero ver Ei, ei, é bola morenia Vai morena Chama no forró Isso é forró, balança e dança O meu bastuco do Lourinho gravando tudo ao vivo Bora rapaziada, legal Alô, Ariloba, meu amor, aquele abraço Eu não sei mais como explicar Pois o que eu sinto é demais O caminho quero você Eu só quero te encontrar Para o amor eternizar Eu só vejo você Ah, pra te amar Ah, pra te amar Pois o que eu sinto agora Por favor Piaba Por favor Eu não sei mais como explicar Pois o que eu sinto é demais Pois o que eu sinto é demais O caminho Eu quero você Eu só quero te encontrar Eu só quero te encontrar Ah, pra te amar Pois o que eu sinto é demais Pois o que eu sinto agora Por favor Oh, 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 oh Lembrando que o balanço e dança tem um patrocínio todo especial de espaço 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 Fitness Lá no Tejo Duro Oh, 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 oh Não vou nunca mais me entregar a qualquer pessoa que vija me amar Pois o amor Pois o amor quando é verdadeiro Nos foca nem te faz chorar Te realiza e te faz Eu quero viver Amor Oh, 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 oh E se já te chare por amor E me derra a vida Me realiza e me faz sonhar Oh, 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 oh Te quero Oh, oh, oh Te quero Oh, oh, oh Te quero Arrocha aí, Naju Amor Nunca mais me entregar a qualquer pessoa que vija me amar Arrocha aí Pois o amor quando é verdadeiro Nos foca e nem faz chorar Te realiza e me faz Eu quero viver Amor Oh, 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 oh Que se já te chare por amor E me realize Me derra a vida E me faz sonhar Oh, 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 oh Te quero Oh, oh, oh Te quero Oh, 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 oh Te quero Oh, oh, oh Te quero Oh, oh, oh Te quero Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL Vem dançar, um farro, quero essa noite se eu megar com você Vem, vem curtir, vem dançar, um farro, quero essa noite se eu megar com você Vem, vem curtir, vem dançar, um farro, quero essa noite se eu megar com você Vem, vem curtir, vem dançar, um farro, quero essa noite se eu megar com você Vem, vem dançar, um farro, quero essa noite se eu megar com você Eu tenho medo de outra vez você me machucar, não quero mais chorar, sofrer, na solidão Vai ser melhor assim Eu e você, sem se envolver, sem compromisso Se toca, eu não tô afim Sai pra lá, não dá mais, eu não quero nem saber Te beijar nunca mais, dessa vez já pra valer Vem, vem dançar, um farro, quero essa noite se eu megar com você Vem, vem dançar, um farro, quero essa noite se eu megar com você Eu tenho medo de outra vez você me machucar, não quero mais chorar, sofrer, na solidão Vai ser melhor assim Eu e você, sem se envolver, sem compromisso Se toca, eu não tô afim Tchurru, 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 sempre lá, não dá mais Eu não quero nem saber Te beijar nunca mais Dessa vez é pra valer Sempre lá não dá mais Eu não quero nem saber Te beijar nunca mais Dessa vez é pra valer Sempre lá não dá mais Eu não quero nem saber Te beijar nunca mais Dessa vez é pra valer Sempre lá não dá mais Eu não quero nem saber Te beijar nunca mais Dessa vez é pra valer O namoro com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Ela me mata O namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Só porque falei com a Iracy Ela puxou um pacão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei com a Iracy Ela puxou um pacão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até morrona porque ela me pede Essa mulher tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até morrona porque ela me pede Essa mulher tem arte Tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Bora meninos Vem lá Tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Ela me mata Tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Ela me mata Tô namorado com uma mulher Só porque falei com uma ira assim Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei com uma ira assim Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa malandrada me satisfaz Até morrou na boca Ela me pede Essa mulher tem arte Tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Ela vai me matar Olha a gatinha Maria Rochando tudo com a gente Bora ver o Marcelo Júnior Cachorrão também do guarda Original do Maranhão Daqui a pouquinho Tem cu de um milionário É assim menina Tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Ela disse que se eu trair Tô namorado com uma mulher Doveira C Ela puxou um pacão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei doveira C Ela puxou um pacão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa malandrada me satisfaz Até morrou na boca Ela me pega Essa mulher tem artigos O problema é que ela mexe gostoso Essa malandrada me satisfaz Até morrou na boca Ela Bora ver o Marcelo Júnior Eu tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Ela me mata Eu tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse Vem menino Eu tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Ela me mata Eu tô namorado com uma mulher Psicopata Ela disse que se eu trair Ela vai matar o tchau É o vivaço Uh Terceiro bom Tato Tato É o vivaço aí E Berenica não pode parar Berenica tem que balançar Berenica não pode parar Berenica tem que balançar Berenica Assim ó Uh Bora ver Balança e dance Berenica 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 É que a perereca segue, 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 segue É que a perereca segue, perereca não vinha Vai, tá, 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 tá Uh, uh, uh E não, e vencendo seu não que bom te falar Bola se dança, mandando umas vingas É que eu vou te falar É que a perereca não pode parar É treneca, pra lequel balançar Terereca não pode parar É treneca, pra lequel balançar Bora balançar perereca, menino Um, dois, três, vai Assim Assim Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois O Anderson, gravações, é o nome dele Assim, ó Aí dentro Bora assim, ó E na cama redonda A agência ajeita E na cama redonda A agência ajeita E na menina vem E na rabeta E na menina vem E na rabeta E vou marinhando agora, né? E vou marinhando fazer assim Depois Dá só lima aí, dá só lima Bora marinha Bora roxão Vai, vai, vai Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois assim Acabou? Da cama redonda A agência ajeita Na cama redonda A agência ajeita E na menina Vai empinar a rabeta Vai empinar a rabeta assim, ó Vai, 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 vai Oh, pressão, bora Ivan Mariano Bora trabalhar Ivan É assim Eu vim a jutela, eu tiro o bumbá com ela E não tem jeito, não eu chego, não passa a pagoa Eu vim a jutela, eu tiro o bumbá com ela E não tem jeito, não eu chego, não passa a pagoa Vai um negócio de luxar Eu vou me exabrugando o jeito de dela sem razão Eu gosto de usar Vamos usar, me curando, você dirá pra se gastar Eu tô gostando e eu tô se tutar Ai que engada, ai que puta Eu te enrolei com a coisa de tutar Ai que engada, ai que puta Eu tô gostando e eu tô se tutar Ai que engada, ai que puta Eu te enrolei com a coisa de tutar Ai que engada, ai que puta Eeeh 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 Opa, rolazão! É o parceiro da Maqui, tá com nós aí, né? Olha a Maqui! É, grande gachiz aí! Esse é o rola gostoso demais, ele quer dançar A certinha do inteiro vale o zero, é o chão Fazendo o joelho, botando pressão Esse é o rola gostoso demais, ele quer dançar A certinha do inteiro vale o zero, é o chão Fazendo o joelho, botando pressão E pega na cintura, e muita rémula Agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar E muita rémula Agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar E muita rémula Fazendo o seu vivo É aqui no Maldorim Olha o joelho, bota, chega, bota Já, já tem uma clubeira Esse é o rola gostoso demais, eu quero dançar A certinha do inteiro vale o zero, é o chão Fazendo o joelho, botando pressão Esse é o rola gostoso demais, eu quero dançar A certinha do inteiro vale o zero, é o chão Fazendo o joelho, botando pressão E pega na cintura, e muita rémula E muita rémula Agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar Vamos arremolar Sou cachorrão, mas sou palimão Como a mulherada da azaração Eu gostei de umas gatas e tomando mer E daqui pra mais tarde eu levo pro Odesse Fazer cachorrão, sou cachorro de raça Com esse cachorrão, sem preocupação Pra fazer cachorrão, sou cachorro de raça Com esse cachorrão, o suquinho é bom Assim ó, o cachorrão chegou Já tá na balada Do que ele veio de carro importado O cachorrão chegou e já tá na balada Do que ele veio e o cachorrão chegou Já tá na balada Ele veio de um tamaro Vai, 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 vai ladrão Eu passei na balada Sou cachorrão, um pastor palimão E como a mulherada da azaração Tô gostindo com as gatas e tomando mer E daqui pra mais tarde eu levo pro Odesse Pra fazer cachorrão, assim ó Pra fazer cachorrão, sou cachorro de raça Com esse cachorrão, sem preocupação Pra fazer cachorrão, sou cachorro de raça Com esse cachorrão, só o suquinho é bom Assim ó, o cachorrão chegou E já tá na balada Do que ele veio de carro importado O cachorrão chegou e já tá na balada Do que ele veio de carro importado O cachorrão chegou e já tá na balada Do que ele veio de carro importado O cachorrão chegou e já tá na balada E carreiro cortado Posso dançar o bingo? Assim Cicatrizou, mas tá doendo Dentro, você não fala e viu Posso pedir, estou bem Mas o meu beijo foi mal Foi mal Mas o meu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que o dela Vou desculpar Mas não, eu vou achar pra substitutar Aquela nega Me diz não é que mais vai esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Ah, ah, ah E dentro, dentro, dentro Mas não sai da minha cabeça Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Seu beijo não compara com o dela Além da tela, é melhor do que Nutella Ontem suba, mas hoje eu vou achar outra substitutagem Aquela nega, eu devo, devo, devo De uma lança na minha cabeça Aquela nega, aquela nega, aquela nega Eu devo, 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 mas não sai na minha cabeça Aquela nega, eu acho aquela nega assim Aquela nega Eu devo, 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 mas não sai na minha cabeça Aquela nega, estou jogando só tempo Forada nova Brigatrizou, mas está perdendo O dedo, você não fala e vê, eu posso pedir Estou bem, mas os desejos E foi mal, mas o seu beijo não compara A língua dela é melhor do que no terra Eu disse, opa, você vai igual aí, ó Eu não me instituto, tá, acaba onde agora? Aquela nega, isso não é, começa a esquecer Aquela nega, aquela nega, aquela nega Assim, ó, aquela nega Ela só me vai esquecer Aquela nega, aquela nega, aquela nega Vem cá Ela só me vai esquecer Aquela nega, aquela nega, aquela nega Aquela nega Fala se dança É o Rivasso Até porque tem vamo maliano Chegando mais ruim